Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos às atualizações, às informações do Internacional. Estamos chegando, todo mundo quer saber do novo treinador. Na verdade, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Todo mundo chegando, todo mundo se inscrevendo, porque precisa estar... Cara, primeira coisa assim, dá joinha agora. Se tu deixar para o final, tu não vai dar joinha, que eu sei, tu vai esquecer. Dá joinha agora aí embaixo e te inscreve no canal, compartilha. Todo mundo inscrito nesse canal, o importante é ser um canal de colorados, tá legal? Vamos nessa, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter, primeiro assunto, novo treinador. Ao meio-dia eu falei para vocês das informações desencontradas e tudo o que estava acontecendo, né? Agora é um pouco diferente, já há um encaminhamento, não definitivo ainda, não definitivo ainda. Mas há um encaminhamento em relação à contratação do Eduardo Cudê. A possibilidade dessa contratação, eu repito, não é definitivo, tá? Mas as informações que vêm de fontes fidedignas, fortes e confiáveis da Argentina e do Brasil dão conta de que o treinador estaria fechando com o Inter, mas não para vir agora, para vir em dezembro. Quando terminar a temporada deles lá e já assumir em dezembro, projetando o 2020 pelo Internacional e que o Inter continuaria até o final deste ano com o Colbakini. Essa é a informação que vem de lá, mas aí entra o meu segundo assunto. Rapaz, eu não tenho convicção de que o Internacional vai desistir de trazer esse cara agora. Eu tenho receios, tá? Eu tenho receios em relação ao Colbakini até o final do ano. Não pela qualidade do Colbakini, que é um profissional absolutamente capacitado. Mas enfim, se tu garante que tu tem um novo treinador a partir do final deste ano, tu está ao mesmo tempo garantindo que o Colbakini vai ficar até o final deste ano. Nós temos 13 rodadas no Campeonato Brasileiro e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente quer que aconteça o melhor. A gente quer que o Internacional fique entre os quatro melhores da competição, mas se prende muito a situação da manutenção do interino até o final do ano. Eu acho arriscado, sabe? Por isso que eu acho que o Internacional ainda vai fazer movimentos importantes para tentar trazer o Kudê agora. A gente vai ter novidades, provavelmente, até amanhã, mas eu acho que o Inter vai fazer movimentos importantes para trazer o cara agora. Amanhã, ao meio-dia e 30, ele vai dar uma entrevista coletiva, tá? E eu também tenho muita curiosidade em relação a isso, porque desde o princípio se disse que ele tinha todo o cuidado dele é por conta da relação que ele tem com o Racing, que é uma relação afetiva com pessoas do Racing e com o clube Racing. Como é que vai ser? Ele vai anunciar na coletiva, gente, eu fico aqui até o final do ano, depois eu vou para o Internacional? Ou ele vai dizer, não tenho nada, sigo aqui, e só lá no final do ano vai dizer que tem alguma coisa com o Internacional? Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, não sei. Não sei mesmo. Vamos falar da tabela de classificação? Gente, assim, eu estou fazendo esse vídeo agora. Está acontecendo o jogo entre Grêmio e Bahia. Provavelmente você está vendo ou com o jogo acontecendo ou já aconteceu e você sabe do resultado. Então não vai estar bem atualizado esse vídeo. Mas vamos lá. Tabela de classificação, eu vou deixar de fora esse confronto Grêmio e Bahia. Eu vou me preocupar com os outros dois que jogam ainda hoje e que são referência para o Inter na tabela que o Inter precisa ultrapassar. O Grêmio e Bahia eu não sei que resultado deu, mas eu vou dizer para vocês qual o resultado eu acho melhor. O empate. Porque aí nem o Grêmio dispara muito na frente, nem o Bahia ultrapassa o Internacional. Não sei o que deu. Tomara que tenha dado um empate. O outro jogo é do São Paulo fora contra o Cruzeiro desesperado. Então a gente torce por um tropeço do São Paulo. E o Corinthians joga fora de casa contra o Goiás, torcemos por um tropeço do Corinthians também. Essa é a situação na tabela de classificação em que nós perdemos muito espaço depois do tropeço que sofremos, dos tropeços, da não recuperação, da não reação depois que terminou a Copa do Brasil. É uma loucura isso, né? A gente disputando a Copa do Brasil e a Libertadores com um time reserva no Brasileiro, chegou ao G4. Aí quando o foco era só o Brasileiro, nós despencamos. Óbvio que é psicológico. Precisamos recuperar isso aí. Último ponto. O Internacional amanhã enfrenta o Havaí e nós precisamos vencer esse jogo. A recuperação tem que ser agora. Não é nem amanhã, nem depois de amanhã. É agora. Nós precisamos recuperar agora na tabela. O time do Internacional para amanhã praticamente escalado, com uma ou outra dúvida, mas deve entrar em campo com o Lomba, com o Heitor na lateral direita, os meninos Fux e Roberto na zaga e o Zeca na lateral esquerda. No meio campo, o Lindoso ou o Bruno Silva, porque o Lindoso está se recuperando de lesão. O Patrick e o Edenilson. E na frente, o D'Alessandro, o Nicolopes e o Guerreiro. Tá bom, gente? Voltamos a qualquer momento com a confirmação do treinador.